Sinto na alma Pobre dinheiro roubou-me a alegria De dia a dia amigos também Só dinheiro, só dinheiro, é o desejo do mundo inteiro Só dinheiro, é o desejo do mundo inteiro Por ti, ó dinheiro, lutei e sofri Que quase morri, enfim a vitória Hoje chorando o coração penando Já posso dizer que maldita glória Só dinheiro, só dinheiro, é o desejo do mundo inteiro Só dinheiro, só dinheiro, é o desejo do mundo inteiro Desta rotina já estou cansado Muito desolado, o que devo fazer? Novo caminho, tirando os espinhos Querido Jesus, me faz percorrer Só dinheiro, só dinheiro, é o desejo do mundo inteiro Só dinheiro, só dinheiro, é o desejo do mundo inteiro Só dinheiro, só dinheiro, é o desejo do mundo inteiro 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 É o desejo do mundo inteiro